No início de mediações, onde acontecem as realizações Ó, mostrando aqui pra vocês mais uma vez, olha que lindo, tá aqui de frente pro seu carro e ele tem uma função incrível aqui nessa chave, olha só Você consegue levantar e você vai dar o ok Tá vendo o que que é isso aqui? Ó, você tá nas outras funções, ó, vou voltar aqui atrás Onde você vê o status do carro, informações de segurança, tudo isso Porém, você tem um nível de entrada, pois esse carro aqui, ele tem um controle de altura Então, você dá o ok pra saber que o carro vai abaixar E olha que lindo, apertamos aqui o botão e observe só a mágica acontecendo Tá vendo aqui, ó, o carro descendo ali na frente e na traseira também Pra poder ajustar a altura adequada que você acredita que o carro deve ter Assim, né? Talvez você pense, é bom demais pra ser verdade Mas você merece o melhor E tá vendo aqui, ó, se você achou que ficou baixo demais Você pode vir aqui, clicar e levantar o veículo novamente Além disso, você tem uma outra opção aqui, ó, incrível Que é exatamente pra você deixar o carro na temperatura adequada Pra você sair na definição da sua partida Olha só E você pode simplesmente clicar e dar o ok pra que ele venha climatizar o carro Bom demais, né?